Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o cenário das criptomoedas, né? Como eu venho trazendo nos últimos dias vídeos sobre as criptomoedas, o cenário aí então das criptomoedas para os próximos dias, beleza? Mais ou menos um cenário que pode acontecer, como também não pode, né? Mas é uma tendência forte disso, beleza? Antes disso aqui nós falamos sempre no canal sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento e sobre criptomoedas. Então peço para você amassar o dedo no like, assim como se inscrever no canal. E lembrando que aqui embaixo na descrição tem o e-book 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês de uma conferida que eu acredito que vai lhe ajudar. Feito isso, nós vamos falar então sobre o mercado das criptomoedas e o que é que podemos esperar aí para os próximos dias, né? Então eu fiz mais cedo um vídeo para vocês sobre a inflação nos Estados Unidos e as criptomoedas, mais ou menos por volta do meio dia que eu soltei o vídeo. Caso você não tenha visto, eu peço para você dar uma olhada. A onda é que agora nós estamos no gráfico do Bitcoin, eu botei para o tempo de uma hora. Como você pode ver, aqui foi o dia que começou a chegar nos 30 mil dólares, tá? E aí conferindo aqui você vê que no que eu gravei o vídeo, foi mais ou menos por volta de 11 horas da manhã, nós estávamos nessa vela aqui, ó, tá? Nessa vela grande verde aqui, né? Que quando eu gravei o vídeo estava gravando com vocês, estava em 29 mil e uns quebrados e ela chegou a pular para 31, né? Enquanto eu estava gravando o vídeo com vocês. Então aí ela teve mais um aumento, foi lá para brigar com a resistência dos 32 mil dólares, começou muita gente a vender. Por quê? Porque como o mercado está nessa tendência de sobe, desce, sobe e desce, nessa acumulação, tem muita gente que está comprando Bitcoin, compra 29 mil, espera bater 31, 32, vende. Compra 29, espera cair para 29 de novo, compra, espera 31, 32, vende, né? Então a realização de lucro. Então quando está batendo na banda dos 31, quase 32 mil dólares, eles vendem. Por isso que tem o quê? Aqui, ó, chegou quase no 32, queda na outra hora. Mais outra hora de queda, mais uma hora que teve muita queda e retornou. Aqui ficou muito oscilando na faixa dos 30, e agora nós estamos novamente aqui próximo dos 29,7 a 30,1, oscilando bastante. Então nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 horas de baixa, né? 5 horas de baixa no Bitcoin. E o que que isso está correlacionado? Vamos ver aqui, mercado financeiro. O Bitcoin, ele é denominado, pela maioria das pessoas, né? E isso já é fato, que o Bitcoin é basicamente uma tecnologia. Então o Bitcoin está sendo correlacionado a uma tecnologia, que é ligada à criptomoeda, logicamente, mas é uma tecnologia. E qual é a bolsa principal de tecnologia do mundo? S&P 500. S&P 500, nesse momento, queda de 1%. Então, quando eu gravei o vídeo mais cedo para vocês da inflação, nos Estados Unidos, o S&P 500 chegou a estar positivo 1%. Então, o S&P 500 foi positivo 1%. No que eu estava gravando. Logo, o Bitcoin, puf! Foi quase para 32 mil dólares. O S&P 500 começou a retornar para a queda, mais ou menos por volta de 2 horas da tarde. 1,5, 2 horas da tarde. Foi para a queda. Consequentemente, o Bitcoin virou para a queda também e está em queda nesse momento. Então, nós, no mercado de criptomoedas, está sim correlacionado ao S&P 500. Enquanto o S&P 500, que é as 500 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, lá continuar em queda, nós continuaremos em queda no Bitcoin. Lucas, o Bitcoin pode andar sem ser relacionado ao S&P 500? Pode. Pode andar. O S&P 500 pode estar caindo, o Bitcoin subindo? Pode. Mas nesse momento, como o S&P 500 é a principal bolsa americana ligada à tecnologia, então, se ela estiver em queda, o Bitcoin tende estar em queda. Infelizmente, é assim. Então, enquanto nós não vermos o mercado do S&P 500 se estagnar, ou seja, manter, meio que estancar essas quedas frequentes que ele está tendo, e ele estancar e começar a querer subir, mostrar uma tendência de alta, nós vamos continuar com o Bitcoin, com essa lateralização, andando de 29, 30, 31, 32 mil dólares, que é o que está nesse momento. Se o S&P 500 derreter muito mais forte nos próximos dias, nós poderemos ter Bitcoin também com uma queda muito mais acentuada. Beleza? Então, nós temos estar de olho ao S&P 500. Beleza? E sobre a inflação nos Estados Unidos? Bom, a inflação nos Estados Unidos, os analistas americanos, eles previam que queriam a inflação a 8,1. Tinha gente que falava que ia dar 8,5, que era 8,5 já e tal, mas enfim, a inflação ficou em 8,3. E não foi o 8,1 esperado. Foi muito fora do esperado? Não, mas foi um pouco. Então, o mercado, nas primeiras horas, reagiu bem a não ter subido tanta inflação, mas depois acabou reagindo mal. Então, por isso, essa queda no S&P 500 e essa queda no Bitcoin. Beleza? Um fato relevante também, que nós temos que levar em consideração, é isso aqui. Você está vendo o ouro? O ouro está subindo nas últimas... Mais 0,60. Eu ia falar 10%, mas esses 10% devem ser na semana. Então, na semana, o ouro está subindo quase 11%, hoje 0,60. Então, o ouro está positivo. Quando o ouro está em crescimento, o ouro está subindo, é ruim para a bolsa. E acaba sendo ruim para o Bitcoin nesse momento. Esse detalhe também, que nós podemos ir aqui ver, últimos 5 minutos, venda forte. 15 minutos, venda forte. Diário, venda forte. Hora, venda forte. Então, pode ser muita gente realizando os lucros que tinham no S&P 500? Sim. Mas, temos que levar isso em consideração. Alguns, algumas pessoas dizem que o petróleo, que nesse momento está com aumento, hoje, de 5,23%. Muita gente correlaciona aqui. O aumento do petróleo iria ajudar o Bitcoin a subir, mas não é o que estamos vendo. Por quê? O aumento do petróleo, consequentemente, quer dizer que mais economias estão voltando a girar melhor, quando temos o aumento do petróleo. Mas, o Bitcoin não está acompanhando o aumento do petróleo. Talvez esse aumento do petróleo aqui está sendo relacionado a motivo lá da Europa, da Europa querer sancionar, botar mais uma sanção na Rússia de não comprar o petróleo russo. Com isso, o preço do petróleo tende a subir. Então, talvez o aumento do petróleo seja por isso. E a SPQ500 continua em queda. E o Bitcoin está novamente continuando nessa faixa, de R$29.700 a R$30.100. Novamente. Então, ele está nessa oscilação mais frequente. Agora, nessa última hora aqui, que brilhou, que eu estou com o gráfico de uma hora, está abrindo um verdinho. Para quê? Para ter uma nova alta, mas está mantendo o preço. Lucas, agora eu vou voltar no diário. Veja que o diário, nós estamos em três dias. Basicamente, fecha o terceiro dia. Hoje, às 21 horas da noite, horário de Brasília, fecha três dias em Bitcoin, próximo dos 30. Descendo um pouquinho, subindo um pouquinho. Então, nessa proximidade dos 30 mil dólares. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, vendo pelo lado que, dependendo da situação financeira, que a macroeconomia está ruim, todo mundo sabe, mas dependendo da versão a risco do pessoal, pode ter mais quedas. Seria interessante o Bitcoin voltar lá para 33, 35 mil dólares? Seria. Para quê? Para dar um alívio nessas quedas, para dar uma amenizada, para o pessoal esfriar um pouco mais a cabeça. Porém, não é o que está acontecendo ainda. A macroeconomia, o S&P 500, continua em queda. Várias coisas estão levando em consideração para continuarmos em queda ainda. Mas, veja bem, se o Bitcoin ficar nessa acumulação, digamos assim, acumulação, de 29 a 31 mil dólares, ele permanecer por vários dias ou semanas nesse patamar, mesmo que gere medo em alguma parte dos investidores, mas se ele permanecer muito tempo nesses 29 a 31, quer dizer que nós teremos uma boa barreira de resistência nesse patamar de preço. Por quê? Porque muita gente compra, vou levar o gráfico um pouco para baixo. Veja aqui, que a cada segundo tem ordem de compra e tem ordem de venda aqui na Barnes. Lembrando, caso você não tenha a conta na Barnes, vou deixar aqui embaixo na descrição, meu link de indicação para você abrir a sua conta na Barnes, ter desconto nas taxas de negociação, tanto de compra como de venda em criptomoedas. Beleza? Olha ali a quantidade verde que foi, agora vem vários vermelhos. Então, esses vermelhinhos que vêm aparecendo aqui são vendas, e os verdinhos são compra. E um detalhe importante, que é o quê? Essa galera que está fazendo esses verdinhos, que está comprando aqui, boa parte deles está comprando aqui para o longo prazo. Então, toda essa galera que está comprando nesse momento de 29 a 31 mil dólares, a maioria, veja bem, a maioria está pensando já para o longo prazo. E quanto mais essas pessoas comprarem nesse patamar de preço e segurar para o longo prazo, vai gerando maior resistência, porque menos bitcoins estarão sendo colocados à venda novamente. Beleza? Então, cada vez mais, vem perdendo força esse intuito de venda do pessoal. Porque a grande maioria dos investidores que entraram a um valor muito mais elevado, com toda essa queda, o que fizeram? Colocaram seus bitcoins à venda. E quando colocaram seus bitcoins à venda, o preço logicamente desce. Então, quanto mais vai eliminando esse pessoal que quer vender o bitcoin, vai enfraquecendo as ordens de venda. E se nós continuarmos tendo uma ordem de compra boa, nós vamos cobrir essas ordens de venda que vem a ter, e vamos novamente voltar a dar uma subidinha no bitcoin. Então, por isso que, esses três dias que estamos nessa faixa, dos 29 a 31 mil dólares, é ruim pensando no curto prazo? Lógico, é ruim. Mas se você pensar para o longo prazo em acumular bitcoin, para o longo prazo acumular ethereum, acumular bons projetos e outras criptomoedas, para o longo prazo, comprar 30 mil dólares o bitcoin, por exemplo, vai ter sido uma promoção. Por quê? Porque o bitcoin tende, veja bem, tende a valer 100 mil dólares, 200 mil dólares, 1 milhão de dólares. Nós temos ilimitado em 21 milhões de bitcoins. É limitado nesse valor. E tem muita gente que tem bitcoin e que acabou perdendo em carteiras, que não lembra a senha, acabou perdendo. Então, é menos que 21 milhões de bitcoins disponíveis. E quanto mais os investidores grandes tiverem acumulação de bitcoin e não botar esses bitcoins na mesa e segurar para o longo prazo, investidores em geral, comprar mais bitcoin e segurar para o longo prazo, menos bitcoin vai estar disponível para ser vendido. Consequentemente, o preço vai voltar a subir. Mas temos que ter paciência. O mercado está em queda, continua ainda em queda, mesmo que esteja lateralizando por três dias, ainda está em um patamar de queda. Ok? A macroeconomia não está legal. A macroeconomia no mundo está ruim. Precisamos urgentemente que a China saia do lockdown para dar uma amenizada no mundo e que acabe a guerra lá da Rússia e da Ucrânia para amenizar todo o mundo. Enquanto a China continuar com uma parte em lockdown e a guerra permanecer, estaremos com a macroeconomia em situação complicada, em situação ruim. Consequentemente, isso vai ter baixas mercado de ações e baixas em mercado de criptomoedas. Temos que levar isso em consideração. Lucas, agora é a hora de comprar. Veja bem, eu tenho várias criptomoedas que nem eu já mencionei para vocês. Eu não vendi nenhuma delas. Estou segurando todas elas e fazendo stake. Se você for pensar para o longo prazo, já é bom comprar. Comprar Bitcoin. E ir comprando Bitcoin e ir acumulando. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Ethereum e ir acumulando. Altcoins, que o pessoal chama de altcoins. Criptomoedas que têm capitalização, menor, Adacardano, Polkadot, Shiba Inu, Baby Doge, Solana, Helion, Cake, entre outras. Não é o momento ainda de comprar em volume. Por quê? Porque você precisa que o mercado do Bitcoin, o mercado da principal criptomoeda Bitcoin, se estabilize e volte a manter o patamar acima dos 30 mil dólares e que volte para um viés interessante na macroeconomia para nós entrar em outros projetos. Mas sim, já é uma interessante você ir fazendo compras todas as semanas agora das criptomoedas, dos projetos que você queira para o longo prazo. Quem comprar agora, quem comprar agora criptomoeda que tenha bons fundamentos, bons projetos, daqui a um ano vai estar muito positivo, vai ter ganhado muito dinheiro. No curto prazo, pode ser que você compre, sei lá, 100 dólares agora e no curto prazo, esse 100 vire 90 dólares? Pode. Vire 80 dólares? Pode. Mas, daqui a um ano, a tendência desses 100 dólares vire 180 dólares, 200 dólares, 250 dólares, né? Então, comprar agora para o longo prazo é bom? Lógico. Comprar agora para o curto prazo? Não. Se você comprar agora para o curto prazo, não. Mas comprar agora para o longo prazo já é interessante sim. Beleza? Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui no mercado. continua com queda mais forte e mais expressiva ainda lá no SP500. E aí, o Bitcoin acompanha, né? Como eu não menciono para você. Beleza? Então, o vídeo já está um pouquinho maior. Eu vou soltar esse vídeo às 18 horas. Você já está vendo aí, já passou das 18. Beleza? Dá um like para fortalecer. Se inscreva no canal. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o e-book 500 formas para você ganhar mais 5 mil reais por mês. Dá uma conferida porque pode lhe ajudar muito, né? E provavelmente amanhã eu venha com vídeo novamente relacionado a criptomoedas à tardinha para mostrar um novo parecer para você como é que vai estar de hoje, né? Das 4 horas agora da tarde até amanhã para nós vermos como é que vai estar o novo cenário aí das criptomoedas. Beleza? O vídeo de hoje é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.